Se você é profissional de estética automotiva e realmente é aquele profissional que gosta de estudar, que gosta de inovação, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar em refletor para inspeção, em holofote para inspeção e nós vamos te mostrar mais essa grande inovação da Avonics e eu vou falar aqui e provar na prática as grandes diferenças que tem em relação a um holofote profissional e um refletor convencional. Nós vamos começar falando aqui de dois modelos que nós temos de holofote de inspeção, que é o modelo Fast, que é o mais simples que a Avonics tem, e o modelo Pro, que é o profissional. A Avonics hoje trabalha com esse sistema de Snowfan Fast e Pro, que é para diferenciar o do profissional de um que também é profissional, mas é um pouco mais simples. Então, esses nossos holofotes, galera, é assim coisa de cinema, parece mais assim um computador de tantos recursos que ele tem. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que se você pegar um refletor convencional, ele vai ter a iluminação saindo de dentro e um espelho refletor. Esse espelho vai ofuscar a visão, então você não vai conseguir ver tantos defeitos. E quando você vem para um holofote de inspeção profissional para polimento, a luz vai sair do centro aqui e não tem nada que atrapalhe. Então você vai conseguir ver os defeitos de uma forma muito mais real, tá? Lembrando que esse refletor Fast, ele tem 1.600 lúmen de potência e o Pro 2.500 lúmen. Agora, a qualidade desse produto é impressionante e as características não param por aí, por quê? Quando se fala de proteção em relação à água, ele é IP65, ou seja, pode chover que não tem problema, é a prova d'água. O IRC dele, que é o índice de reprodução de luz, de iluminação, é 95, ou seja, praticamente a luz solar, ele reproduz praticamente a luz solar. Quer saber mais sobre esses dois refletores? Olha só! Ele tem 5 temperaturas. 2.700 vai até 6.000, galera. É impressionante! A partir do momento que eu vou apertando aqui, eu vou mudando a cor, super branco, 6.000K. Ele vai mudando aqui agora para 4, 5 e alguma coisa. Aí ele vai mudando aqui de novo para 3.500, vai mudando para 2.700, até chegar aqui. Aliás, até chegar aqui, 2.700, depois muda para 6.000 de novo. Ou seja, são 5 cores. 1, 2, 3, 4. Contando comigo, 5 quentes. Olha isso! 5 temperaturas de cor. Paulo, e para que servem essas 5 temperaturas de cor? Paulo, para que eu vou precisar disso? Contraste! Quando você tem uma cor muito clara, que é um prato ou um branco, você tem que usar essa cor aqui, que é mais escura, que é a de 3.500. Vamos chegar nela. Opa! Chegamos nela. Ou seja, quando você tem essa luz mais amarela, é mais fácil você ver defeitos em pinturas mais claras. Quando você tem essa luz mais branca aqui, que é a de 6.000K, você consegue ver melhor os defeitos em pinturas escuras. Então, isso aqui são recursos que você tem. Só para você ter uma ideia, esse refletor, ele também tem o famoso dimerizador. Eu regulo a intensidade de luz. Observe o seguinte, mesmo você tendo a opção de 5 temperaturas de cor, você tem o dimerizador que quando você dimeriza essa luz um pouquinho mais fraca, você vai aumentar o tempo da bateria. O negócio é tão incrível que você consegue visualizar aqui a bateria, o tanto que ela está carregada. Nesse botão aqui, você troca ali as temperaturas de cor e o dimerizador você segura. Imagina o seguinte, você segura e o dimerizador você aumenta aqui nesse botão. É incrível! Vou tentar mostrar para você na câmera, se ofuscar, não tem problema. Aqui nós estamos na intensidade mais baixa e eu vou aumentar agora. Olha que louco! Diminuí, baixei, diminuí, aumentei. Tu corta aqui do outro lado, peraí. Diminuí, aumentei, diminuí, aumentei. Porém, eu posso fazer isso com qualquer temperatura. Vou mudar aqui para 2,7. Espera aí, 2,7, diminuí, aumentei. Isso, na maioria das vezes, você pode fazer um trabalho utilizando essa intensidade menor porque a bateria vai durar mais. Então, são vários recursos que esse aparelho tem. Carregador USB, muito fácil de utilizar. Como eu falei, CRI e reproduzindo praticamente a luz solar. Muito bacana! E tem o nosso tripé que você pode comprar também a parte e deixar na lateral ali para você fazer o polimento. Muito bacana esses novos produtos da Avonics. Quando você muda aqui a temperatura de cor, você também consegue ver aqui. Por exemplo, aqui está em 2,7. Eu estou conseguindo ver aqui. Mudei 4,5. Desculpa, peraí. Vamos de novo aqui. Agora aqui está em 6 mil. Estou conseguindo visualizar. Dá uma olhada aqui. Está em 6 mil. Vê se dá para ver aí. 6 mil. A cada vez que eu aperto nesse solzinho pela metade, eu vou mudando. Então, agora eu vou mudar de novo. Pulou para R$ 5,500. Agora R$ 4,500. Agora R$ 3,500. E agora R$ 2,700. É muito simples, muito fácil. Muitos recursos estão bem diferentes dos produtos que tem na concorrência. Sem contar na garantia de um ano. Enquanto os concorrentes dão garantia de três meses. A Avon está te dando garantia de um ano nos dois refletores. Que na verdade, desculpa, não são refletores. Nada disso. Não se chama de refletor. São holofotes de inspeção na versão Fast Pro. Esse aqui é mais impacto. Mais luz. Durabilidade aqui. A bateria é maior. Bateria de lítio. Então, muito bacana para você utilizar na sua estética. E outra coisa. Posicionar de forma diferente. Já pensou? Você tira uma foto do carro com um refletor desse. Posiciona. A galera quer saber. A galera fica. Caraca, meu cara. Usa equipamento de última geração para fazer o polimento. Você agrega no polimento. Você ganha dinheiro. Isso aqui é o equipamento para você ganhar dinheiro. Além de melhorar a qualidade do teu polimento. Você vai. Ele vai ter duas funções na tua estética. Na verdade, vai ter três funções. Facilitar o teu trabalho. Porque você vai ver o defeito com maior facilidade. Ele vai também te ajudar a ter um melhor resultado. Ou seja, o teu cliente vai ficar mais satisfeito. E ele vai te ajudar numa terceira coisa que é marketing. E você tem que ter marketing no seu negócio. Quando você usa um refletor ou uma lanterna dessa profissional. Que você tira uma foto e posta no Instagram um refletor desse. Tenho certeza que os curiosos vão querer fazer ali o serviço com você. Ele vai achar. Pô, meu. O meu carro vai ser cuidado ali de uma forma muito bacana. E eu vou fazer o serviço com aquele cara. Porque ele se preocupa com os mínimos detalhes. Então, se você é profissional de verdade. E se você quer pular de nível. Quer chegar no outro nível. Aqui estão os holofotes de inspeção da Vonix. Com todas essas características. Dimerizador, temperatura de cor. IRC. Que é o mesmo RCI. Muito, muito, muito mais. É isso aí. Se você gostou desse vídeo. Já deixa teu like. Já comenta o que você achou. Inscreve-se em nosso canal do YouTube. Ativa o sininho de notificação. Para ficar recebendo vídeos como esse aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.